Eu vou falar em frugivorismo, crudivorismo, lactovegetarianismo. Você já ouviu falar? Não? Ah, nessa segunda-feira eu vou explicar todas as opções de dietas vegetarianas que existem atualmente. Tudo para entender melhor esse mundo sem carne. É uma opção, inclusive, que tem crescido bastante, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Essa eu quero ver, hein? E nós vamos receber o nosso amigo, Bruno Astur, que vem contar aqui todos os detalhes do casamento do príncipe. Houve fofocas, quem mandou bem no figurino, quem não agradou tanto. Vim na culinária, tem o quê, Lú? Prêmio de manga, o seu pedido. É feito com inhame, cara. Feito com manga com inhame, você não faz ideia que... Sensacional. Que horas? É depois do Bom Dia Brasil. Hoje, mais você. Bom Dia Ceará. Oferecimento, Mota Machado 50 anos. Tudo igual, mas muito diferente. Seis horas, mais três minutinhos. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de maio. Bom Dia Ceará está começando para você, com imagens do alto de Fortaleza ao vivo. Nesse momento, nosso tempo bastante recoberto, o céu aí com muitas nuvens escuras e carregadas. O sol aparecendo, mas lá no horizonte ainda, de forma tímida, né? A gente aproveita para trazer para você a previsão, então, do tempo. Dá um semi para esta segunda-feira, que é de chuva, sendo que nas regiões norte e sertão central, principalmente no período da tarde. Nas outras regiões, o céu deve ficar variando entre parcialmente nublado e claro. A temperatura em Fortaleza, neste momento, é de 26 graus e a máxima hoje pode chegar aos 33. Veja nesta edição, um tiroteio em um trenzinho da alegria causa tumulto e deixa uma pessoa ferida em Sobral. O Bom Dia traz uma dica para quem precisa resolver conflitos, como pensão alimentícia ou brilho entre vizinhos. Pescadores cearenses encontram barco à deriva com imigrantes da África. Tem um recado para quem tem processo na Justiça do Trabalho? Começa hoje, a Semana de Conciliação, e você vai saber como agendar uma audiência. Enterrado neste fim de semana o corpo do soldado Yuri Roberto de Lima, de 30 anos. Ele morreu atropelado em um posto de combustíveis em Aracati, no litoral leste. Atenção, concurseiros. O Ceará está com quase 900 vagas para várias seleções e, em alguns casos, o salário pode chegar a 13 mil reais. Você vai ver também, em confusão, na Praia de Iraceno, em Fortaleza, um casal de guardas municipais se envolve numa discussão com banhistas que reclamaram de gestos obscenos, entre eles, na areia da praia. E tem ainda as notícias do esporte. O Fortaleza vence o Figueirense e está na liderança isolada da Série B. Já o Ceará perde para o Vitória e Marcelo Chamusca deixa o comando do time alvinegro. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. O Bom Dia Ceará desta segunda-feira está começando. Olá, mais uma vez. Bom dia a você. Seja bem-vindo. A gente começa esta edição com a informação de que foi enterrado ontem o corpo do soldado Yuri Roberto de Lima, de 30 anos. Ele morreu na madrugada de sábado, depois de ser atropelado num posto de combustíveis em Aracati, no litoral leste. A Secretaria de Segurança Pública informou que o motorista Antônio Onésio Rodrigues, de 35 anos, dirigia embriagado. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Aracati. Deve responder por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Outras três mulheres que estavam no carro tiveram ferimentos leves. O soldado Yuri era da segunda companhia do primeiro batalhão da polícia militar e trabalhava em Aracati.